Dispensa comentário, eu tô milionário Tô roubando a cena e tô fugindo com o cenário, mano Eu tô milionário, tombando adversário Tô com meus amigos envolvidos no problema Nós tá tudo milionário Tô roubando a cena e tô fugindo com o cenário, mano Eu tô milionário, tombando adversário Tô com meus amigos envolvidos no problema Nós tá tudo milionário Eu sou o próprio empresário Mandaram dividir o meu salário Vai meu sim, divide o seu salário Vai levar muito tempo, é dinheiro pra caralho Dinheiro pra caralho Os kit que eu tenho não foram com o seu salário Dinheiro pra caralho As joias que eu tenho não foram com o seu salário Nem com o seu trabalho Vocês são otário, admite Falo mal de mim, mas sonho em ter os meus kits Não cobro por feat, não cobro por hit Mas se eu cobrasse hoje em dia eu tava mais que milionário Tô tombando adversário Tô roubando a cena e tô fugindo com o cenário, mano Eu tô milionário, tombando adversário Tô com meus amigos envolvidos no problema Nós tá tudo milionário Paga pra ver, paga pra ver Que eu tô trampando pra ver minha gang vencer E a casa vai tremer Se é pra colar eu tô colado E agora eles querem tá do lado Porque eu tô milionário Tô tombando adversário Tô roubando a cena e tô fugindo com o cenário, mano Eu tô milionário, tombando adversário Tô com meus amigos envolvidos no problema Nós tá tudo milionário